Mostrando aqui, ó, um gangolô, né? É. Ó o tanto de perna que esse bicho tem, ó. Olha só. Preto e amarelo. Ó, tem perna demais esse bicho. Tem uns 100 pernas. 100? Já cantou, Isaac? Já. Só que ele não morde não, né, Isaac? Não, ele não morde não. Só lembra que ele não morde. Olha, ele tem uma pernazinha. Sem perna. Ó, sem perna. E ele tem uma antenazinha. É. Pois é. É o famoso... Gangolô. Gangolô. Das cores preta, amarelo e vermelho embaixo, né? É. E com as suas 100 pernas. Olha só, aí, ó. Vou soltar ele aqui, ó. Mas não machucar ele. Oxente. Ó. É que ele se fecha. Se fecha, mas ele, ó. Agora ele vai do seu destino embora. Procura do seu destino, ó. E vai descendo, aí, vai... Vai embora. Embora. E agora o próximo produtor, esse... Ó, ó. E a famosa largatixa. Largatixa? Tem largatixa. Olha aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.